Olá pessoal, aqui está falando Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Eu estou aqui para convidar você para o DevOps Days Porto Alegre 2020. Será um evento sensacional no dia 22 e 23 de maio. Acontecerá na Faculdade Dom Bosco. Temos duas coisas do evento. Primeiro, está aberto a chamada de trabalho. Se você ainda não mandou sua palestra, manda. Não peça oportunidade. A chamada de trabalho vai até o dia 14 de janeiro. Fica ligado. A outra coisa é se inscreve, porque todo ano vota. Se você não se inscrever, vai chegar em cima da hora e você não vai conseguir. Se você não for, olha quem você vai perder. Vai ter a Bárbara Cabral dando palestra, como Keynote. Vai ter o Jefferson Noronha, do canal Linux Tips, também dando palestra. E teremos nada mais, nada menos que o Camo Garage. O Camo é nada mais, nada menos do que a pessoa que criou junto, estava lá no começo, com o Patrick Debois, na criação dos DevOps Days, da criação de todo o conceito. O Camo é uma referência mundial. Ele hoje trabalha na empresa Totox e ele estará conosco aqui no DevOps Days Porto Alegre. Se você perder, não adianta, tá pessoal? Em cima da hora você não vai achar mais ingresso. É isso pessoal, eu vou estar lá também, nos veremos lá. Muito obrigado.